E o salve de hoje vai para esses topers que estão aparecendo aqui na tela. Você também quer ganhar um salve? É só deixar aqui nos comentários. Cacá, manda um salve no próximo vídeo, beleza? Agora bora pro vídeo! Oi, oi, meu povo! Eu sou a Cacá Moreira e tá começando mais um vídeo aqui no canal! E no vídeo de hoje, galera, pra vocês que assistiram o vídeo das compras na loja que a gente foi aqui no Balneário, eu vou mostrar pra vocês as minhas comprinhas de Fidget Toys! Então já revém o botão de like se você também ama Fidget Toys igual eu. E também se inscreve no canal que a gente tá rumo a 400 mil inscritos! Sim, meu povo! Estamos nos 1 a 400 mil graças a vocês que são os meus topers. Se você é novo por aqui, já deixa aqui nos comentários, hashtag, sou topper, que eu vou deixar um coração, beleza? Então é isso, bora pro vídeo! Então, galera, eu vou começar pelo mais simples, que é esse aqui, um pop-it de unicórnio, tá bom? Se esse aqui é o mais simples, imagina as outras compras. Então fica aqui até o final, galera. Ó, eu não tinha ainda um pop-it de unicórnio, tá? Eu acho que eu comprei... Eu nem olhei a cor, gente, mas eu acho que é o colorido. Ficou maravilha, porque eu quero o colorido. Tá escrito aqui, galera, jogo inteligente para duas pessoas? Isso não é jogo, né? Enfim, vamos ver. Ai, Vinda, a gente não comprou o colorido! Não tô acreditando, gente! Ah, mas é um... É um... Figuete, né? É um pop-it, mas eu queria desse aqui, ó, gente. Tá na capa! Tá na capa! Mas é bonito, pelo menos, essa cor verde-água. Bonito! É verde, né? Verde é sempre top. Vamos ver se funciona direito. Ó, esse é o lado que não é pop, mas já é bom. Imagina o lado que é pop, então. Vamos ver o lado pop dele. Ah, de boa. Ah, gostei sim, é bom. Esse aqui custou 50 reais, galera. Eu achei um pouco caro. O próximo é essa bolinha aqui, foi o Vini que quis, tá, galera? E ela não é stress ball de ficar apertando, ela é só pra ficar jogando, ó. Eu achei. Eu achei ela. Dá pra você jogar, assim, com seu amigo. E ela é bem linda, ó. Tem glitter, mostra aí. Ela não é anti-estressante, ó? Não, não é. Ó. Tem que apertar muito forte pra ela ser anti-estress. Aí você tá caçando na parede, assim, aí você vai se destressando, entendeu? Joga lá. Mas não joga em dente de casa, porque senão sua mãe vai falar Ô, você aprendeu isso! Olha lá no canal da cacá. Não, gente. Joga lá no seu quintal, lá na pracinha, qualquer lugar. Mas em dente de casa não. Joga pro cachorro pegar. É, você pode jogar, a Meg vai gostar desse aqui, ó. O próximo também é uma bolinha, ó. Tem um peixe aqui dentro, gente. Tá vendo? É um glitter, né? Não é stress ball. Mas, ó, você pode ficar mexendo aqui, que tem um monte de glitter. Legalzinho, né? Muito top. Legalzinho. Mais uma... Gente, quantas bolas eu comprei, ó. Comprei essa aqui. Nossa. Ela também tem brilho, olha. Olha, ela acende também. Olha os olhão dela. Muito fofo. Mais uma coisa verde, hein, gente? Aí, ó. Verde predominando. Mas esse verde aqui é bem bonito também. É um verde água ou verde limão? É um verde neon. Nenhum dos dois. Já vai selecionando os seus favoritos pra deixar aqui nos comentários, galera. Ó, comprei. Eu não tô falando os preços, gente. As bolinhas, essas duas aqui, foram 10 reais cada uma, tá? E essa aqui foi 19,90, galera. Tem uma coisa que eu queria muito, mas não tinha lá. Sabe aqueles negócios que... Eu até vi na casa da Amanda, que eu fui lá gravar. Lembra que vocês assistiram o vídeo? É onde tá apertando, assim, tipo, aqua... Jogo de aquário, assim. Ah, tinha que acertar as argolas dentro da... Esse aí eu queria muito, eu não achei. Mas a gente passou em frente a uma loja aqui, que eu também não sei onde fica, que tinha. Lembra, Vini? Foi, é verdade. A gente vai atrás dessa loja, galera. Espera, tá? É bem barato, né? Era 19 reais o negócio que a gente tá apertando e ele é desse tamanho, grandão. Ó, um pop-tube bem grandão, galera. Foi 15 reais. Eu não tinha desse grandão aqui. Eu só tinha mais do pequenininho, tá? E vamos ver o barulho que ele faz. É um dos meus feeders toys preferidos, galera. Vamos só ver, hein? Vamos ver. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Nossa. Da hora, gente. Tubos e conexões, né? Ele faz barulho de tubos e conexões, não faz? Não sei o que é isso. Um cano. É um pop-tube, é um cano, Vini. Um cano, Vini. E lá também tinha uma caixa dessa mesma marca aqui, ó. Pop-Fan. Com, acho que, 6 pop-tubes por 100 reais. Galera, tinha vários pop-tubes, tá? E esse saiu por quanto, Cacá? 15 reais. Compensa essa caixa? 6 por 100? E cada um é 15? Uhum. 15, 30. 45, 60. 75, 90. Ué? Saiu 10 reais pra eles, mas... Então, eu não sei se era 6, gente. Não compensa, então. Eu não sei se era 6, tá? Na verdade, eu nem vi. Pode ser 10. É. 10 por 6. Deve ser 10. Deve ser 10. Eu comprei essa stress ball, gente. Isso aqui é uma stress ball, tá? Olha que linda. Não, mas é só um dinos. É um dinossauro. Mas, Vini, olha isso aqui. O que ele faz? Você aperta ele, ó. Nossa. Tem slime de neve lá dentro. Sai um gel? Tem slime de neve, ó. Que top! Eu achei que era só uma borracha e azul. É muito bom. Aperta pra você ver. A dificuldade da pessoa. Olha isso! Tem slime de neve lá dentro. Não tem preço! Mas eu acho que foi 19,90, né, Vini? Acho que foi 20. É tudo 19,90. A maioria foi 19,90, gente. Esse aqui, galera, é uma cobra d'água. Que a maceta, ela querendo demais. Aí, quando eu... A gente já tava indo embora da loja. E eu vi, gente. Eu vi. Sério. Eu nunca brinquei disso. Mas parece que é legal. Ela fica escorregando, Vini. Você vai apertando, entendeu? E ela vai escorregando. Ó. Nossa. É bem legal. E ela vem com uns negócios aqui dentro. Uma baleia. Um peixe. Um flamingo. E um flamingo. Tem um peixe aqui também. Não tem um peixe. O próximo é esse aqui, gente. Olha que coisa mais linda! Eu tive que comprar. Tá? Ó. É uma stress ball. Super fofa. De urso! A gente tinha que ter esse stress ball de urso, gente. Senão não seria a gente. Ele acende? Não, mas ele tem um cheiro muito gostoso. Ele não acende. Ele só fica assim. Você fica apertando e ele explode a cabeça. E por último, que é... Não sei, gente. É um dos meus favoritos, tá? Porque... Olha o tamanho dessa stress ball, gente. Olha o tamanho dessa stress ball. Eu nunca tinha visto na minha vida. Deixa aqui nos comentários. Tá bom? Que vocês já viram. Vamos ler. Slime ball extreme, chama. E vamos abrir, gente. Como é que abre? Vamos começar assim. Será que a gente vai precisar de uma tesoura, gente? Ah, eu acho que não. É só puxar, tipo, o salgadinho. Aí, ó. Gente, que linda! Stress ball. Nossa, não consegue nem sair, né? Olha isso! Que da hora! É muito legal! Não falei que é o meu preferido? Esse é o seu preferido? Ó, escolhe isso aí, ó. Nossa, gente. Parece uma geleia gigante. É muito linda, gente. E essa cor. Ela tem glitter por dentro. A gente vai espalhando glitter. Vai ficar mais... É uma slime dentro mesmo. Ó. Olha o barulho que ela fez. Vocês ouviram? Ela é fluffy? Ó. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Já deu pra perceber qual que foi o nosso favorito, né, gente? Essa stress ball gigante. Eu não sei nem como a gente vai levar lá pra São Paulo. Mas nem que a gente tem que comprar outra mala, menina. A gente vai levar. Então, deixa aí nos comentários qual foi o seu preferido aqui de passagem. Eu acho também, galera. E vocês deixarem muito comentário. Eu vou deixar um coração em todos, beleza? E também deixa o likezão topper pra gente poder voltar lá. Porque se vocês deixarem muito like, o Vini não vai ter como falar não vai voltar. Porque vocês mandam nesse canal, galera. Então, se vocês arrebentarem esse botão de like, a gente vai voltar lá com certeza, beleza? E também se inscreve no canal que a gente tá no canal de sininho e compartilha com todo mundo que você conhece. Pra gente chegar rapidinho a 400, 500, 700 e até 1 milhão de inscritos, beleza? Então é isso, galera. Um beijão. Fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri